Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu trago para vocês mais um produto que você pode estar adquirindo aqui na Ruzan parafusos e ferramentas mas antes se inscreve no nosso canal curta comenta e compartilha para mais pessoas estarem conhecendo a Ruzan parafusos e ferramentas e se você quiser adquirir este produto com desconto especial eu vou deixar o link aqui abaixo caso você tem alguma dúvida vou deixar também o nosso WhatsApp agora vamos ver um breve vídeo sobre o carregador de bateria da Linus carregadores de bateria Linus os carregadores de bateria Linus são a grande aposta para 2015 os modelos LCB 10 e LCB 25 e LCB 530 chegam no mercado para agilizar o processo de carga em bateria em situação de emergência de fácil uso e manuseio proporcionam agilidade e segurança ao usuário na operação do equipamento possui em função de carga lenta e rápida com proteção ip21 seletor de tensão de bateria e fusível de entrada e saída o modelo e aí e aí e aí e aí e aí e aí